Você está sendo destruído por Gunja gauntletes. Não. Mano, a M4 tá vacalhando a minha cama. Diz o meu pé. Vai tomar um pé, moleque! Me acalmado! Diz menos os mensagens que mandaste, no? Uh, o que juega é isso? Se pode ter feito os dois igual. Tuki, 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 Tuki... Me morreu o Tuki! Ele tem uma sorte, esse chão Ele me fez... Ele me fez o Downer no ground! Ele me fez o Downer no ground! Ai, Deus, V.M.G. Por Deus, arreglen seu jogo! É uma merda! Mas o poder é mais poderoso do que o poder de cabeça Ok, ok, João Ok, João Ok, João Ok, João Ele me fez... Ele morreu... Não! 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 Depois... Perdemos! Acabamos de perder a partida! Veni só! Veni que te podes trobar algo! Veni já porque estou a pegar! Veni já! Me estou chamando, veni já! Veni só! Veni cá! Veni cá! Maira! Calla-te! Deus meu, está insoportável, minha irmã Vamos botar nada, né? Está assombrado! Eu vou avançar, eu vou avançar assim Eu vou correr para trás Quando eu olho para minha perna Eu vejo um mosquito muito safado Eu fico muito puto, velho Nossa, que cara de pau, mano E eu fico mexendo ainda a minha perna, velho Sai, cara! Está mordendo o mosquito aqui, louco! Ai, mano, eu não consegui dar doido, velho Que mosquito, filho da puta! Nossa! Peraí, peraí Vou tacar veneno essa porra Peraí, já volto Nossa, que ódio, velho Tô ouvindo aqui também Tô ouvindo duplicado Beleza, então Vou colocar de novo aí, ó Só para... Caralho! Caralho! Nossa! Mano! Caralho, fiador Nossa! Para Lucas! Dante gigantes Vai, tomar um co Vai, não é uma dica Uh, 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 uh! Eu subo Amigo! É... Não Um colectivero, vilai Não, o que eu disse, pôrri? o pior é que eu vi, mas não reaccione não, não, não não, não 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 Toma, aqui, grava-se Total, eu não tenho que acumular dano Eu matei na varizho Se morreu na varizho, boludo What the fuck? Beleza! Beleza! Dale Não sei nem quem são Se morreu na varizho Bom Eu vou morrer Eu quero 3, sim, não quero Eu acho que ele está morto Ok, ele está morto Alguém clipe isso, por favor Boa 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 Nossa! Nossa! Clipa muito velho Vamos, vamos! Está roto Vamos donar Nooo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tornmanager se chama Torn Me clipeou Rila com a roquete ganando Oh, quase Alguém clipei isso Alguém clipei isso por favor Isso foi muito bom Sai clip, banda? A CIDADE NO BRASIL Música Tornmanager Música Ah!